Quando eu cheguei a barba, eu fico 23. Nel, essa sua primeira conta desde sempre? Sim, desde 2010 eu uso a mesma conta. Saudades. De novo, mano. Belo é o Piu no outro time. Tava texando. Jogo desde 2011, só que dei uma parada por causa dos hackers. É. Cabrão, né? Ah, esse mendigo no time. Nojo, hein? Falam que ele é cheatado. Isso foi mentira. Isso foi verdade. Iiiiih... O cara falou... Mano, o cara falou que tem dois hackers no outro time. E falou pra mim dar a vida, por favor. É que você é tão bom ver dos hackers. Beleza. Beleza, mano. Eu pude até 5 e 7 nessa, eu nem uso 5 e 7. A bomba foi plantada. A equipe Alpha venceu. Vão! 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 Eu acho que ele vai ser bom. Quinta... Quinta-feira, live de óculos, hein? Vou buscar meu óculos quinta-feira, mano. Caralho! Porque eu mandei fazer ontem. Vai ficar próximo na quinta. Ah não, atirei primeiro Mas você falou que já tava pronto, boy Não, pô, ela mandou mensagem hoje pra mim Pra confirmar meu CPF, não foi falar que tava pronto não Meu Deus Nossa Ué, burda, pô Você errou seu CPF, olha o que você escreveu Não, ela que falou Que, acho que colocou errado lá Hum, você colocou minha burda, pô E aí, outro CPF Que belo tiro Mano, o TPG é muito broken, véi Que isso Ah, mano, meu Deus, a marcação do dia Meu pai amado 33, 34, 35 Meu Deus, vocês tão me tirando, né A bomba foi plantada Ah, vocês tão me zoando, né Verdade, sem palhaçada 25, 26 Tudo É que você tem a mesma cara desde que você tinha 20 anos, né 50 É verdade, minha cara não muda, né É a mesma coisa, mano Ah, sinal que... Ah, sinal que eu não tô envelhecendo 20 eu acreditava, sério? Aí, ó, tá vendo? O cara falou 20 O outro morreu e pediu desculpa Ó, esse cara é muito educadinho, mano É que você tá de barba, por isso Na verdade, ó, pode ver aí Eu quase tirei a barba hoje, mano Tá bem ralinha Tirei quase tudo Então, mas é que você tá com ela mesmo assim Se você tirar tudo a barba Você fica com um cara de uns 20 anos É Não, tá na hora de você... Parece que você não filtro do Snapchat É, sabe o que o Black fez nesse filtro aí? Ele tirou meu cabelo, ele me deixou careca Não, porque você não... Tá na hora de você fazer a sensação para você, né, boy? Já, tá na hora de você Já, tá na hora de você Já 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 Não, mas é que eu não sinto diferença agora Tipo, pra ver no PC eu enxergo... Não, mas você não sente diferença Porque você não tá de óculos Não, sim, mas, por exemplo, aqui É... Pra chegar de perto 1,75 e 1,5 Mas é pra longe Mas é pra longe, pô De perto eu enxergo bem Você tem o mesmo... O mesmo grau que eu tinha Carabinador jogava o último mal impedido O negócio tem quanto? 2,50 no Zay 2,25 no Zay Se não me engano Eu sem óculos Mesmo de perto eu não enxergo direito as coisas no PC Ah, no PC eu enxergo bem, mano Mano, ó, eu acabei de jogar o óculos aqui A distância que eu tô do... Da tela do PC eu enxergo borrado Não dá pra ler E isso E a tendência é só aumentar o grau, né, mano? Exatamente Então, na verdade Eu peguei um combo lá Que eu comprei 4 lentes Vai colocar as duas na armação E eu ganhei mais duas Daí se daqui, sei lá, uns 2 anos Eu for trocar É... I? Eu tenho duas lentes free A equipe brava venceu É, então Eu vou ter duas lentes guardadas Daí se daqui um tempo Eu precisar trocar E ainda for o mesmo grau Agora se eu aumentar o grau Aí eu fui de caixa Se eu fosse você Eu faria 2 lentes Um redondinho e outro quadrado Ah, mano Tô meio da 3 caixas Que redondinho, que? Parecia um tiozão É, Garcia, pô Não, mas aquele do Garcia é grande Eu já parecia fazer um redondinho Não, meu Deus Não, um redondinho Tipo do Garcia Ah, então Eu pensei em pegar daqui ele, mano Mano As armações muito caras, mano A que eu mais gostei Mas eu não peguei Só a armação era 750 Eu falei, não, mano Ah, mas você também é ruim pra caralho Você podia ter pegado uma armação Ali completo Não, poderia, mano Meu Deus Pulou tudo meus tiros Ah, aquela armação redondinha Uma armação daquela Aqui do BR Seria no mínimo 500, mano Eu paguei, foi 20 dão nela Mais 20 de... 20? A minha armação Eu peguei uma mais Tranquilinha lá Foi de 90 Essa armação que eu uso aqui Desse óculos Ela foi cara também Ela foi de 90 Tá, e a lente? O meu óculos ele é 05, 075 A equipe bravo venceu E a lente? Então 05 na esquerda Não, o Black O valor dele pagou na lente Ah, na época Mano É que essa lente que eu tô usando Que é vagabundo Que na época eu tava desempregado Ah Tipo assim Eu fiz dois óculos Eu fiz aquele redondinho lá Que meu pai fez o favor de perder E esse aqui eu fiz pra trabalhar Tipo assim Eu paguei 100 conto na lente E a armação foi usada Que era Que era a armação antiga já Mas aquele outro redondinho lá Eu paguei Foi 250 Só na Na lente A lente ficou um pouquinho caro Ficou 520 Então A minha primeira lente que eu fiz Foi esse valor também Aí E sabe quanto que os caras pagam pra fazer essa lente sua no laboratório direto? Não, não, não Não, não Não, não Não, não 30% Vão, vão, vão É O alucra é absurdo É, eu lucrava mais isso daí Eu lucrava mais um hein Boa, Marcos Deixa comigo Deixa comigo Vendo 26 reais 26 reais na unidade Eu vendia 250, 300 reais na loja É, mano É muito caro Mano Eu quase tretei com a mulher na loja Quando eu fui fazer a lente Ela queria porque queria que eu comprasse uma lente de 150 Eu queria comprar uma lente sem ela Não, mas é que é melhor Eu falei Não, eu sei que é melhor Mas não tenho dinheiro Ah, não Mas é melhor Não sei Eu falei Moça Eu quero é de 100 Eu não tenho grana Ah, mas pega Eu não tenho grana Eu tava Eu tava Pelo Já E aí D2 Salve Minha mãe falou Não, pega 150 Pelo eu pago Esse 50 Pelo eu pago Início da rodada Você quer cruzar direto? Sim, Largo Só vou atirar pra dormir Porque você pegar uma de anti-referro É melhor do que as outras normais Já peguei Sim Ah, mas a mulher Tava pouco se fudendo Com a minha Meu olho Ela queria lucrar, caralho Porém, se eu arrancasse meu olho E pagasse pra colocar de novo Era melhor Porém Ah 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 Mentira Esse cara tá ali De pau em mim Não, tira Tira E aí O cara fica parado, velho. O bebê é essa. Aí, ó. O clor é quase igual ao seu. Tá. A equipe bravo venceu. Início da rodada. Está entendido. Vão, vão, vão. Nem ferrando. Abuso. Abuso. Minimigo atingido. Minimigo atingido. Vou separar. Antes de transição, não tenho que vestir o escuro também. Amei. Espera aí. Olha o áudio de fome. Áudio de fome? É verdade. Está no outro. É no meu? É no meu, mas não, né? É no seu, dá pra ouvir aí alguma coisa de fundo falando Oxi Ah, não varou Só uma grau do Neo lá atrás É a minha bike E aí Neo, já tem que episódio De... Ilustre? Não assisti o Ilustre não, pô Ué, tá assistindo o que então enquanto faz seu cargo? DVD? Ah, ô porra O cara já assistiu o DVD 84 milhões de vezes, mas não terminam de Ilustre Tô chegando a 85 milhões já Mas é verdade, você falou de Ilustre, eu vou ver amanhã Eu não lembro que episódio eu parei Ah, se você não vai entrar aí amanhã é foda A bomba foi plantada A bomba foi plantada Já apareceu no episódio da quinta temporada, porra A equipe Alpha venceu Boa Que belo tiro O cara pediu por favor e eu matei 17 ainda Tchau 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 Tchau